Quando a Dilma foi cassada, lá no Senado Federal, que é o ministro supremo que dirigia aí o processo de cassação, ela foi cassada e não se tornou inelegível, isso é um absurdo o que aconteceu. Quando a Dilma foi cassada, ela foi cassada e não se tornou inelegível, isso é um absurdo o que aconteceu. E não se tornou inelegível, isso é um absurdo o que aconteceu.